Já está disponível para consulta o lote residual do imposto de renda referente aos exercícios de 2008 a 2015. Quase 64 mil contribuintes vão receber a restituição. Os valores vão ser creditados no dia 15 de fevereiro. Para saber se teve a declaração liberada, basta acessar a página da Receita na internet ou ligar para o Receitafone no número 146.